Muito bem, depois de algum tempo houve reclamações do pessoal que passava de Santa Helena para o bairro Morada Nova Houve também a preocupação com o pai da Prefeitura Municipal que mandou o ofício para a CEMAPA, a empresa responsável pelo poste de iluminação que estava prestes a cair, ainda mais com as fortes chuvas que estão deixando a barragem aqui praticamente submersa Pouco aqui, a água não está ultrapassando por cima da barragem E o poste que oferecia perigo foi trocado e agora está tudo bem, tudo certo O pessoal aí da companhia energética veio ainda há pouco e fez a troca desse poste, daquele poste que estava para cair para um novo poste